Está acontecendo hoje aqui na Escola Josino Brito a terceira mostra acadêmica com foco histórico, literário e artístico. Tudo isso vem reunindo diversas escolas do município e também do estado de Rondônia. Esse evento, nós estamos realizando a terceira edição da terceira mostra acadêmica com um foco histórico, artístico e literário. E o principal objetivo é incentivar a leitura. E já é, como nós estamos na terceira edição, a gente juntou com outro projeto, que é um projeto do estado, que é o dia de ler todo dia. Então, juntamos esses dois projetos e o grande objetivo é incentivar a leitura. Hoje a gente sabe que nunca se leu tanto como se lê hoje. Mas o que se lê muito hoje nas redes sociais, na internet? Se lê o superficial, se lê as mensagens que alguém posta e, às vezes, a leitura do livro em si, o livro físico, uma obra completa, ela é deixada de lado. Então, esse é o grande propósito hoje aqui de um trabalho que a gente já vem realizando durante todo o ano, que é o incentivo à leitura. Fazer com que o aluno goste de ler, pegue um livro, leia até o final, reflita sobre aquela história e que ele leve isso para a vida toda. Não só a leitura na escola, mas a partir do momento que ele sair da escola, ele ter esse hábito da leitura. Esse é o grande propósito nosso. Os primeiros anos estão trazendo os contos e crônicas, o segundo ano traz o nacionalismo e o terceiro ano também está trazendo o nacionalismo. Só que mais com uma pitada, tipo, de realidade. Como a minha obra fala, a gente traz o sertão, a beleza da mulher setaneja. Mas a gente fala da seca do sertão, dos retirantes, traz uma realidade de estupro, que também é algo muito polêmico hoje em dia, mesmo que a obra seja muito antiga, de 1928. O nosso Brasil, ele realmente tem belezas, ok? Mas a gente também tem problemas, e problemas têm que ser resolvidos. A seca do sertão, por exemplo, aqui em Rondônia a gente tem água em abundância, né? Nas nossas cachoeiras, nos nossos rios. Mas lá no sertão tem muita família que passa a ser de fome. O que eu posso tirar disso é que a gente tem que tratar isso com uma realidade maior, tem que dar uma importância maior. E quando a gente fala também os contos e crônicas, lá no primeiro ano, tem os contos muito macabros, né? Que é o conto do gato preto, por exemplo. Ele trata o homem como um suicida e torturador do seu gato. Então, cada ano a gente traz uma problemática, mas a gente tenta tratar isso com uma forma bem suave para passar para você uma informação que tem que ser resolvida, mas não com muito impacto. Olha, eu achei bem bacana, porque assim, eu fui numa sala de apresentação e eles apresentaram um conteúdo que a gente estava estudando em história. Justamente um conteúdo que caiu na nossa prova. E eu achei muito bacana, porque assim, ajuda muito a gente, porque é um incentivo a mais para as crianças, para os adolescentes, na verdade. E eu acho bacana porque, tipo assim, hoje em dia os jovens estão muito ligados a uma tecnologia. Então, antigamente, eles, tipo assim, tinham mais esse interesse. E hoje em dia já não tem mais. Então, o nosso objetivo aqui foi buscar um aprendizado um pouco a mais, porque eles estão explicando, eles estão fazendo um resumo de vários livros muito interessantes.